E aí, galerinha, ó, começamos aqui, ó, já pegando esse Jumper Pack aqui, ó, não, esse é o Rumble Pack, disfarça, é do Nintendo 64, beleza? Ó, ele tá oxidado aqui, tá, ó, mas cheguei em casa, a gente dá uma testadinha pra ver se funciona, beleza, galera? Também, ó, já acabei adquirindo também junto esse controlezinho aqui, ó, de Playstation 3, original, ó, original, não tá acendendo, certo? Acho que é o quinto controle que eu já pego hoje, hoje não, né, eu peguei quatro ontem e um hoje aqui no Vila Cachoeirinha, né, na Cachoeirinha. Peguei esse aqui, não tá ligando, foi no estado, vamos ver aí como é que vai ser. Aí, pessoal, também acabei adquirindo esses dois controles, mais dois controles de Playstation 3, esse aqui tá estouradinho, ó, tá vendo? Tá estouradinho, tem esse rosinha aqui, tá inteirinho, cara, original, fiz o rolinho com o Saulo, né, o SD Bomba, acabei de fazer o rolinho com ele aqui, eu dei um funcionando pra ele, né, pra ele passar junto com o Play 3 lá, ele não testou esses aqui, que o Play 3 aí tá no conserto, aí, ó, a gente acabou fazendo o rolinho. Esse aqui eu peguei pra peça, pra tirar a peça, já que eu tô com um monte de controle lá pra peça, e peguei esse rosinha aqui pra deixar na coleção, cara, bacana. Eu tenho um vermelho já, fica com rosa. Galera, também aqui, ó, a banquinha do rapaz aqui, ó, os controlezinhos, ó, controlezinhos paralelos, 360, tá aqui do Xbox 360, não, do Playstation 3 tá pra 50, ó, certo? Aí tem outro aqui, ó, de Play 2, ó, Série J, esse aqui, esse aqui é paralelo. Aí, já vi Série M, Série A e Série H, agora Série J é nova, de Japão. Aí, ó, fontezinha do PSP, ó, paralela, completinha da Players, ó, marquinha boa. Aí, também, pessoal, a fontezinha aqui, ó, do Xbox, 360, barato, aí tem os bonequinhos aqui do Mario, ó, pessoal, cinco reais aí, ó, aos uns cinco, preço variado, ó. Não, são todos cinco, pessoal, qualquer um aqui é cinco, ó, beleza? Aí, também, ó, tem uns joguinhos aqui, ó, de esporte, ó, vou passando assim pra vocês verem, tá? Aí, ó, nos joguinhos tem um jogo de PSP, ó, esses bonequinhos, ó, esse aqui é de época, hein? Power Rangers, ó, de época, bacana. Tá, Triga Ninja, bastante brinquedo, tem um Wii ali também, pessoal, deixa eu chegar lá. Esse Wii aqui, o rapaz falou que não tá lendo o jogo, ele liga, dá a imagem, mas não tá lendo o jogo, certo? Eu não perguntei pra ele o valor, depois, qualquer coisa, eu ponho na edição aí. Tá quanto esse Wii? 80, né? Tá 80, pessoal, o Wii. Aí, ó, 80, aí tem a fonte aqui também, ó, 80 é só o Wii, tá? A fonte é separada, certo? Aí, também, aqui, ó, na boca do outro camarada do lado. Então, pessoal, continuando aqui, ó, tem um CDzinho, DVD também, ó, tá uma fitinha de Super Nintendo, ó, Home Alone, Paralela, é Paralela, Paperboy, Ó, Digi's Kong Racing, Bacana, Aí, ó, Derge Alive, Street, Aí, de Mortal Kombat do Vita, ó, Então, joguinhos aí, pessoal, Esse aqui, como eu filmei na última vez, Então, eu não vou perguntar preço de louco, rapazão, tá? Tem aquele meguinha com jogo na memória também, ó, Entendeu? Meguinha com jogo na memória, Bacana, bacana. Aí, pessoal, a banca do Rony aqui, ó, Passando aqui os joguinhos de Playstation 3, ó, Certo? Playstation 2, Lido, Playstation 5, One, Xbox One, Playstation 4, Aqui, ó, Sonic 2, Esse Sonic 2 aqui é original, pessoal, Só é relabel, Quarentinha, Essa aqui é Paralela, Não é original, Star Trek, Aí, ó, Tem uns chaveirinhos, pessoal, Também uns chaveirinhos bacanas, cara, Playstation 4, Playstation 5 já esse aqui, né, No Playstation 4, Super Nintendo, No Mario, Kratos, E aí, ó, Essa fitinha também, galera, ó, Não tá com preço, Eu vou passando devagar aqui, ó, Aí, pessoal, Bastante jogo, Aí, pessoal, Vai acompanhando a fitinha aí, Beleza? Isso aqui vai ficar guardado, Vai na caixa, Tá com os cartuchinhos na caixa, Tem as labelzinhas, Se tem Super Nintendo, Não tem label, Olha aí, ó, Labelzinha também, ó, Vai, pessoal, Vê uns bonequinhos, ó, Aí, ó, Controle de Play 4, De Xbox One, ó, Valeu, Obrigado, Dá hora, Essa banquinha do Mano Rony, Aí, ó, Pessoal, Também, ó, Acabei de adquirir Nesse joguinho aqui, ó, Beleza? Isso é baratinho, Vou botar na banquinha pra vender, Que aí o meu ano não é jogo, né, Então, Vamos ver aí, ó, A feirinha rolando, pessoal, ó, A feirinha rolando, Dos dois lados, ó, Desse lado aqui também, Beleza? E é isso, Acabei de chegar aqui na banca, Pegou só pra filmar, Peguei esse joguinho, E essa capinha aqui, ó, Do controle do Wii, ó, Original, ó, Original da Nintendo, Lógico, né, Seu original da Nintendo, Beleza? E é isso, Vou até guardar já aqui, Que o jogo não, O jogo eu vou botar na banca, Salve, salve, galera, Beleza? David aqui, Pessoal, Vamos praquele resultado Da caçada, Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, Beleza? Foi bem curtinho mesmo, Porque não apareceu tanto item lá De videogame, Vou tentar começar a filmar Outras coisas também, Pra dar uma Diversidade no vídeo, Tá, pessoal? Mas vamos lá, Acabei começando, Adquirindo lá, Esse memory card original, Tá? Do Playstation 2, E tá oxidado, ó, Mas foi bem baratinho, Não foi nem 5 reais, Foi baratinho, Ele acabei adquirindo, Vamos ver, Vai que funciona, né? Mas antes de testar, Vou dar uma limpada nele, Então, Os itens que eu precisar de limpar, Não vou testar agora, Tá, pessoal? Não vai ter esse teste no vídeo, Beleza? Também adquiri esse rumble pack aqui, Ele tá oxidado, Certo? Não oxidado, Mas é ferrojeadinho as pontas, Oxidado mesmo, Ele não tá, Beleza? Olha lá, Focou, Beleza? Vou tá também desmontando ele, Dando uma geralzinha, Pra ver se funciona, Tá? Outra coisa, Pessoal, Que eu adquiri lá, Bem baratinho, Foi esse item aqui, A capinha do controle do Wii, Original, Beleza? Acabei adquirindo lá, Baratinho, Foi R$ 0,60 esse item aqui, Pessoal, A mulher queria R$ 1,00, Mas eu não tinha trocado, Acabou saindo por R$ 0,60, Tá? O único trocado que eu tava no bolso, Também, Pessoal, Acabei adquirindo, Esse controlezinho aqui, Call of Duty, Tá? Não é Call of Duty, Lógico, Oficial, Foi uma skinzinha que colocaram, Mas ele é original, Pessoal, Ele é original, Já testei ele, Tá? Não aguentei, Tá? Deu uma carguinha, Lá na hora eu mostrei pra vocês, Não tava piscando, E nada, Funcionando chinino, Pessoal, Zero bala o controle, Tá? Esse daí também saiu barato, Beleza? E aí, Pessoal, Acabei adquirindo, Mas esses outros, Esse controle aqui lá, Com o nosso amigo Saulo, SD Bomba, Fiz um rolinho com ele lá, Pessoal, Vou mostrar primeiro aqui, O azul, Certo? Fiz um rolinho com ele, E tava precisando de um controle, Funcionando urgente, Eu tinha aqui, Aí comecei que ele pegou no ferro velho lá, E eu fiz o rolo com ele, Tá? Como é original também, Prefiro arriscar, Esse aqui tá quebradinho, Tá? Tem esses dois quebrados, Só que tem uma boa notícia, Ele funcionou, Pessoal, Esse aqui funcionou, Meio doidinho, Só abrir e dar uma limpada, Ele funcionou, Beleza? E o rosa, Pessoal, Que item lindo, Pessoal, Esse daqui vai ficar na coleção também, Não tem nenhum detalhe, Nada, Nada de detalhe, De quebrado, Nem nada, Bonitão, Esse aqui também deu cargo, Só que ele também tá todo doidinho, É questão de limpeza também, Tá, Pessoal? E é isso aí, Eu peguei esse item aqui, Também vai ficar na coleção, Esse aqui vai ficar junto, Que eu tenho um vermelho, Pessoal, Vou mostrar aqui pra vocês o vermelho, Aqui ó, Tem um vermelhinho também, Original, Certo? Então, Esse aqui tá um quebradinho aqui, Mas, Meu, Pra quem gosta, Não tem detalhe que empate, Isso aqui, Isso aqui é importante, É o controle que tá funcionando, 100%, Beleza? Então, É isso, Pessoal, Esse foi o resultado aí, Da caçada, Tá? Espero que vocês tenham curtido, Quem curtiu, Deixa o like aí, Ajuda a fortalecer o canal, Indica os seus amigos aí, Que a gente tá só começando na plataforma agora, Vamos ver o que vai dar, Vamos começar a fazer umas lives, Eu já até fiz, Tempo atrás aí, Então, Vamos fazer umas lives aí, Pra poder, Interagir com a galera, Beleza? Então é isso, Pessoal, Um forte abraço, E eu fui! Tchau! E eu fui! E eu fui!